Pelo menos cinco filmes foram hackeados da multinacional japonesa Sony. A maior parte nem foi lançada, olha aí. As cópias das produções eram versões para a imprensa. Entre elas estão a comédia musical Annie, com Jamie Foxx, com estreia marcada para 19 deste mês nos Estados Unidos. Mr. Turner, que retrata a vida de um pintor impressionista inglês. E, para sempre, Alice, que fala sobre uma brilhante professora com Alzheimer. No elenco, Julianne Moore e Kristen Stewart. Corações de Ferro é o único título que já havia sido lançado nos Estados Unidos. Em três dias, mais de um milhão de cópias foram baixadas da produção com Brad Pitt. Em comunicado, a Sony diz que vai tratar o assunto como uma questão criminal. Uma investigação já foi aberta. I'm scared, too.